Sejam bem-vindos a mais uma parte de Rainbow Six Siege, dessa vez com um modo... Alô, amigo, você tem microfone? Meu Deus, o que é isso, Biel? Amigo, você tem microfone? Oi, amigo, eu tenho microfone, amigo. Oi, amigo, eu tenho. Muito obrigada... E você tem microfone, amigo? Então, esse modo aqui é o modo Zumbi, que chegou em uma das últimas autorizações do Rainbow. Basicamente, você ir pra algum lugar fazer o objetivo... Você acha que desse aqui a gente vai ter que explodir uma casa do primeiro infectado, se eu me lembro. Então, eu vou trazer aí pra vocês ver como é que é. É basicamente um Left 4 Dead, só que mais intenso. Tem o modo... Normal, né? Que você quase não toma dano. E tem o modo Epidemia, que é esse que eu tô tentando jogar aqui agora. Que os zumbis dão muito mais dano. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que você faz. Eu tô com o Glass. Que é esse cara que tá no meio, hein? A gente tem que caçar os explosivos do... Hermite. Então, o Glass é bom que ele vê essa aura dos personagens aqui, ó. Então, eu consigo atirar neles bem de longe e eu vejo de onde eles estão. Mas agora a gente tem que procurar... Opa, peraí que tá errado tudo. A gente tem que achar os explosivos que o Thermite jogou aqui. Thermite é outro operador. O ideal é você fazer isso aqui em total silêncio, né? Que... Que você evita chamar zumbis por cima de você. Tipo esse que eu pulei na frente dele aqui e não vi Headshot Tem que sair limpando tudo Mais um ali Vou ver aqui para ver se eu acho esses explosivos Deve estar nessa casa aqui Boa! Pegaram a carga de demolição Prontos do ponto de reacupamento é a casa do paciente Nossa, veio Eita pera, essa bicha é tragédia Um cara já caiu Eu atirei ninguém ali Tem vários infectados em aproximação Eliminem todas as ameaças Esse grandão aqui a gente tem que chamar a atenção dele Ih, tem dois livros Aí vem aqui dar uma facada para trás dele Pegar isso para cada você mata Então tem que ficar bem atento Para cá, para cá Eu estou aqui solando, como vocês podem ver Mais um Ah, caramba Me acertou ali Socorro amigo Fui duas facadas nas costas dele aí já Fui Ih, rapaz Ah, estou de brincadeira comigo aí Aí não, produção Pobiel Batei um Nossa, quero jogar flecha aqui na gente, velho É um cara doidão É um cara doidão Esplode desgraça É só o outro ali Eu não sei se a gente vai conseguir terminar a missão, não é mais Já falta munição Se a gente vai pegar outro zumbi assim, no meio do mapa Só para atrapalhar Batei uma facada nele Deixa ele salvar o meu companheiro Levante companheiro Força Mune atenção Electricidade O bicho ta enxergando por isso aqui Nossa ele não bateu que mentira O jugante ele me ignorou completamente Eita porra Ele atravessou aqui Que merda A parte ruim de gravar com o negócio dele em vídeo é que eu consigo ver minha munição Acabei de perceber isso Caramba Pegaram todas as vidas Inimigos abatidos, sigam em frente Essa não era a minha forma de engajamento preferido Eu não acho que eu atendi de acordo Bora galerinha, vou fechar vocês ai Vamo amigo Que isso velho Sério isso? Agora sim a gente ta preparado Caramba acabei de pegar vidro e o cara Caramba É feita as pedras desse jogo Eita 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 Não tem nenhum Beleza Explodi um zumbi lá atrás com a minha Claymore Agora a gente pode seguir Eita Esperem O perímetro ele está ativo Tem um jeito de cortar a eletricidade Eita 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 Isso serve Continuem a aproximação Nossa, parece uma colmeia Não deixem nenhum deles em pé Tem um líder ali né O líder é bom que eu posso pegar vários headshots nele Mas vai aparecer um gigante aqui Não tem um líder Não tem um líder Eu vou pegar espaço aqui Eita Cadê o líder? O líder é bom que eu posso pegar O líder é bom que eu posso pegar vamos salvar o cara aqui, vem rápido 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 não cara, por que você atreveu, por que você atreveu, meu deus por que o maluco traz um bicho aqui se eu to reanimando ele já O líder morreu, deixa eu pegar a munição aqui, porque eu não estou vendo a minha munição Abra ai meu Não consigo fechar, agora deu Deve ter montado um ponto para tiro de precisão no segundo andar Essa é a casa do patente zero, limpem a área antes de demolir a porta do morão Aqui vai ter uma penca de zumbis E rapaz, vou dar a munição Vou começar a andar deitada aqui para não tomar tiro nas costas Olha ali Eu nunca tomei tanto tiquinho na partida Não dá para quebrar, infelizmente Prossigam para a demolição da porta Não dá para reforçar Aqui dá para fechar aqui Normalmente já vem bastante zumbido aqui Coloca uma caminora Reforçar os buracos pelo cara aqui Não, o cara está colocando o negócio já Desespera ai esse bicho Fiquem alerta Vai demorar um pouco para detonar todo esse aço Ameaça chegando E aí E aí E aí O que ele não aparece? O que ele está vendo? Eu vou tirar a minha próxima Biro, biro. Ele teve que chegar Eu vou tirar a minha próxima E da minha turn Eu vou botar a nossa volta Eu vou tirar o que estou fazendo Eu vou tirar o que está fazendo Eu vou tirar a minha volta Ele vai tirar o que estou fazendo Levanta ai mano Ele precisa de você Levanta ai mano Vou jogar uma vida aqui Não, não joga fé, tá sem ser no fé também, né? Aí, tá mais flash dele, tu não ajuda em nada, gente Trapalha mais a gente que eles Fecha essa bagunça aqui A carga já era, coloquem outra urgente Carga confirmada Continuem protegendo a carga Acho que aqui é melhor ficar de pistola Porque olha Tem uns 3 anos para fechar a janela Não, não Não, não Agora sigam para... Esperem! Inimigos convergindo para sua posição Neutralizem todos sem exceção Não é munição aqui, filho Não é munição Tá vindo um gigante A gente leva com isso que tem o barulho dele Pega os cartuchos Cadê o gigante? Leva os cartuchos Agora tem um bicho do chão aqui Mas o gigante tá lá dentro Esse cara vai pegando pra fora Tá brigando pelo ar Nossa, com quantos vídeos Nossa, com quantos vídeos Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele aparece? Ele ainda não morreu Eita O que o rapaz? Ele veio aqui pra fora O que foi? Certo, a área é liberada. Esse túnel leva direto para o ferro velho, onde isso tudo começou. Vamos lá para a segunda etapa da missão, ver se a gente consegue fazer. Puxá-lo. Load aqui, demorando. Vamos precisar de um guindaste para abrir caminho rumo ao alvo. Procurem um gerador. Alguma coisa para ligar o guindaste. Estão carregando munição. Opa, tinha um zumbi aqui. Seria ser zumbi na real, né? Porque zumbi é muito diferente do que qualquer coisa que seja esse bicho. O que é o zumbi? Tudo bem? Desculpa aí. Vamos botar um claimer aqui. Outro do lado. Agora tire tudo. Neste modo, não está fora. As equipamentos são fortes. Um do lado, dois centímetros, três centímetros. Não estou com um binário por um bicho. O que é o bicho? Eu estou com um crenco, dois centímetros. Hora de fogo. É hora de fogo... Espera, tem que sair uma fusão de força. Vou pegar a munição ali, meu jovem, não tá aí. Nossa, mas subiu a torcida ali velho O bicho nem pra explodir que não precisa né É, esse aqui foi Ih rapaz, tá vendo um grandão ali Uma curadora O gerador de funcionamento tirou Passa que você dá pra cá, não é? Essa pessoa derrubar ela O que é isso? Tira mesmo o corador De munição pessoal Ae carnal Eu caí para o que? Eu caí de susto Valeu men Ahhh Bottei 3 armas para vocês O que aconteceu em mim? Sacanagem! Olha lá Doc, salva-nos! Acho que Smoke não vai ajudar muito ele Eu não consigo chegar na Smoke, por sério isso? Essa me deve ficar aqui, é um lugar muito fechado Aqui o cidadão, não em mim! E caramba! Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Aqui é o melhor solo de qualquer lugar Olha lá, finaliza aí, meu velho Pô, é sério de um beijo Top Eu matei 85 Vai ser a parte difícil da missão Vai ser a parte difícil da missão Os infectados estão fechando o cerco Então a gente só tem uma chance que resolver isso Uma chance Plantem 3 cargas de explosivos nos pontos de sustentação Aí time, vamos só reforçar o do segundo andar Reposição Segura a escatelha deles Segura a escatelha deles E eles querem fazer só o segundo andar Aqui não dá para reforçar Aqui não dá para fechar Aqui dá Recarregue aqui Não dá para reforçar mais nada Então reforçar lá embaixo Essa parte aqui é a última parte da missão Mas é complicado Não consigo completar nenhuma missão ainda No modo epidemia Aqui vem muito bicho Foi mal Já acabou a reforça aqui Acabou a reforça aqui Fechar esses lados aqui Fechar esses lados aqui Fechar esses lados aqui Só depois que eu explodir uma que eu vou poder pegar o Claymore Última carga em posição E tem um monte de inimigos chegando na sua posição Eles vêm do tetro e tudo É isso que a gente fez Cortando o novo atacador Estão virando a Alpha aqui De vez em quando eu dou uma olhada para trás Olha o que está acontecendo Tem que sobreviver pelo menos um exclusivo Tem que sobreviver pelo menos um exclusivo Tem que sobreviver pelo menos um exclusivo De vez em quando eu debilitei os zumbis ali Vem. Spielph reigns Um settlers L 있다 Não inveja Infelizmente eu debilitei os zumbis ali Ih, rapaz! Caramba, o que que tirou a vida inteira aqui? 40 segundos! Ah, beleza. Beleza. O bicho me jogou lá embaixo, caído. A primeira carga foi arruinada. Protejam as outras duas. 30 segundos, velho. Os negócios aí, moça. Nossa, é muito zumbi, velho. Olha isso, não dá pra andar, cara. Meu deus. Você tá maluco, velho. 9 segundos, vai que a gente consegue. É só a gente sobreviver. 4, 3, 2, 1... Foi. Ah, agora sim. O helicóptero está chegando para extração. Por enquanto controlem a área. É só a gente sobreviver agora. Que é a parte difícil. Seguei na furadeira. Ah, furadora. Furadeira, não. O bom é a munição, velho. Preciso de... Vida, 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 vida. Ah, não. Ah, velho. Caramba, tava no último momento pra pegar vida. Pega vida, pega vida. Corre daí. Corre daí e volta mais tarde. Caramba! Um joguete Ih, rapaz, eu caí pro lado errado Me complicou Nossa, me engano bug na cara ainda Ah, sensacional Ah, não vamos falhar agora, né, velho A gente passou da parte mais difícil que era defender Putz, caiu todo mundo O Dau que conseguiu voltar ainda Que é a habilidade dele Se ele conseguiu voltar a outra Vamos pro time Vamos pro time Eu vou morrer Clang Ruuuugggggggg É Não sei me, me deixem aqui! Não irei te abandonar! Você é nosso parceiro! Para a vida inteira! Os dedos, cara! Eu estou recarregando! Nossa senhora! Pega a vida! Pega a vida! Isso garoto! Eu sei jogo, eu morri! Não precisa me lembrando eternamente na tela! Eu estou recarregando carregadores! Nossa senhora! Não mano, o que esse cara está fazendo? Nossa, a outra caiu! Tem algum líder em pé ainda A CK3 da Smoke é boa! Funciona! A CK3 da Smoke é boa! Vamos ver a câmera da Finca! Nossa! Agora o Dokaio ferrou! O cara não tem flash! Ai ferrou muito! Acho que... Acabou em! Esses bichos estão atrás de você minha filha! Esses bichos estão atrás de você minha filha! Mas o que é isso que está acontecendo, o que eu estou tentando fazer? Só preciso derrubar o líder. Momentos de tensão finais aqui. Boa! Partiu ou passou? Boa, zero e meio. A cavalaria está vindo atrás. Eu já parti. Caraca, primeira vez que consegui fazer essa missão em mão da epidemia. Finalmente. Que bom que eu estava gravando, senão vocês não iriam acreditar. Se vocês gostaram, deixe o like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos. Vejo vocês na próxima parte. Tchau! Tchau!